olá pessoas, eu já estou jogando válido e falei que vou ter que ir de smoke de novo no mapa que eu não conheço porque faz o que? um ano que eu não jogo? mentira, um ano não, meio ano eu acho mais ou menos só que eu resolvi voltar a jogar pra eu poder humilhar meus amiguinhos e falar que eu tenho mais rank mas acho assim impossível isso acontecer, que eu não jogo esse jogo direito inclusive esse vídeo muito provavelmente vai ter muito som de teclado porque eu ainda não sei fazer supressão de som então tu vai escutar muito isso aqui então se prepara pro sofrendo lado bom que você vai poder escutar minha atenção de jogo você vai conseguir perceber meu desespero nos cliques então tem isso também, vai ser tipo um smr pros ouvidos se você for maníaco nossa, tá avançando aqui ou não, tô avançando lá, eu sou burro desculpa, eu sou novo nesse jogo sou um mero novato tá porra, a raid, a raid, a raid, moleque tá tudo piscando nossa, não que deu certo, arranquei a spike é B, definitivamente é B dá pra abrir essa porra, dá pra abrir essa porra dá pra deixar eles abrirem essa porra, né tanto faz ai caralho a F, desculpa tô apertando o E aqui, mano meu Deus, meu Deus eu era tão ruim assim tem alguém ali inclusive, o pessoal tem que... meu Deus do céu tá porra meu PC free de zoom, mano bizarro, né o PC é uma das poucas coisas que... quando ele fica muito quente, ele congela olha que irônico eu sinto pena, mano, de quem joga bala, de quem fazer set up, line up eu jogo para dar bala e tentar... esquecer a dor do mundo eu tenho que smocar... eu não sei smocar, eu esqueci desse detalhe toma, Zila é muito bom eu larguei na hora até quando matei caralho, que maneiro vai vir muito alguém pra comer a minha bunda vou ficar na minha, vou ficar na minha eu vou ficar na... puta que pariu eu não posso ficar na minha, não tem aqui, tem aqui, tem aqui, eu tô escutando não são as outras da minha cabeça meu Deus tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom matei duas fiz mais pro meu trabalho guardiã caralho guardiã é pro pessoal que é bom nesse jogo eu sou bom então, pega guardiã é, acho que é isso que me falta, cara pra eu subir de elo falta skin, cara sem skin, você não tem bot sem bot você não ganha o jogo, né nossa, ela tá vindo com o meu cu dela nossa não dá mais tempo não dá mais tempo corra, corra pela sua vida vai, toma, toma pelos poderes do LSD obrigado ai nossa, eu vou muito usar quando eles tentam usar o bomba bomba pra usar que estão você morreu nossa, ele tá vindo comendo o meu cu eu posso sentir eu posso sentir meu cu sem comida matei obrigado, reina skin quer dizer, espectro também serve eu não, caralho demorei boa jogo muito jogo mal jogo pouco filha da puta filha da puta é, esse aqui é som de B é, som de A também pode ser depende do seu humor tá plantando, tá plantando vai sentir A vai sentir A quer dizer ah se tu joga melhor que eu cara, eu vou deixar você fazer a sua jogada ai é, aqui é um bom lugar pra atacar fumaça no caso essa sim foi uma fumaça muito boa da minha parte esse aqui também ó tem um molotope entendeu ai geralmente não tem como você erra caralho, eu matei no molotope geralmente caralho, eu sou bom tomei ó ô slime filha da puta boa, eu jogo muito quer dizer, nós jogamos muito tá aqui ó tá no fundo, tá no fundo ele nem doeu fiz o frango eita porra agora o pau vai fer puta que pariu santo maninho eu acertei? eu acertei alguma coisa? eu jurava que eu devia ter matado o santo do céu eu não vejo eu não consigo ver onde eu tô? ah tá a gente faz o trampo e depois a gente bate um rango top 5 momentos epiléticos no número 1 te vai surpreender tá, eu nunca mais agacho pra atirar tá, tá, tá já sei, já sei vou usar a minha arma principal eu vou sair do B porque puta que pariu eu odeio esse bom não, isso não escuta o que cê digo não bebizão 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 nossa, mas ô gecko ô gecko você tá me atrapalhando brinx eu tô sendo humilhado que porra é essa, mano não, eu tô sendo agredido com a minha própria arma esse aqui tá humilhante pra mim cara, eu não quero me jogar esse jogo é miúdinho é, eu gostei de paga toma caralho porra, você tá me desculpando muito foda deixa eu aumentar o som desses malucos fala merda não toma caralho, toma toma isso sim foi uma jogada de mestre tá, ali na esquerda esquerda o cara não sabe diferença entre esquerda e direita é foda tem ult, mano luta antes de morrer se foda laser na morte foi uma bosta o pai é o bolsonão brincadeira é, eu vou colocar essa pessoa dá uma lurkeada aqui, tio dá uma lurkeada aqui, tio dá uma lurkeada tudo bem, mano tudo bem vamos dar uma lurkeada certo, vamos preparar cuidado com a granada da Raze aí cuidado cuidado, relaxa americana americana interno nesta porra é, ai, 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 ai , ai, 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 ai realmente, nesse caso, ele tinha um ponto, caralho, por favor, para de lá, eu não, eu não vou, eu não, eu não vou gravar nunca mais, no vídeo de bala, eu menti, no Spielú, eu não tô, eu jogo contra, pelo menos na comp, não man, caralho, my, meu Deus, atrapalhe, meu e eu tô, cara, eu tô trolando, puta que pariu, que merda que eu acabei de fazer, eu sou muito idiota, cara Tem gente aqui no meio, no meio, no meio. Jogo muito, o que é isso? Agora você... Eita porra! Eu sou muito bom, sou muito bom, sou muito bom. A gente tá ganhando o ataflipo. É, a gente vai. Eu sou muito bom, sou muito bom.